Olá, amores! Como é que vocês estão? Já vou mostrar mais daqui. Vou comer um cuscuzinho com arroz. Aqui tem um pedaço de... é contra-coxa. Como a contra-coxa já tá grandona, Regina, eu botei mais. Feijão e arroz. Ela tá enorme, ó. Eu não gosto de tragar comida, não. Em casa, eu vou botar no prato e comer. E já tô evitando... Deus quer se rockear pro pau. Farinha ainda, até mesmo porque eu não tenho cuscuzinho. Pra sentir um pouco aquela textura assim, você lembra farinha? Tudo dá pra comer farinha, gente. Nossa. Nossa. Hum! O bagadeiro ia começar a ficar latindo aqui na hora de eu gravar. Aí, Paula, é pior do que a criança, gente. Hum! 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 um caralho Eu vou abrir uma água. É um problema mamãe. Mais uma água boa. É um problema. É um problema. A gente vai fazer uma penteada no cachorro. Onde? Onde? Onde vai acontecer o outro? Eu nunca fiz a ASMR, gente. Já tive muita vontade de fazer ASMR. Mas aqui em casa não dá, não. Eu cheguei a comprar até o fonezinho de lapela. Mas aqui em casa não dá, não. Quando o meu vizinho, o meu cachorro, a Maria doada. É pão, hein? Quando eu tava gravando, eu devolvi os comentários. Tchamel, que barulho é esse aí? Ela paga umas panelas. Não tem agrião hoje não, tá, gente? Aqui quando chega a feriagem, isso vai ser difícil de ter verdura. Se asa não abre essa época assim, não abre? Feriado assim? Eu acho que não, porque não conta em lugar nenhum essas verduras. Quando você vai ver, é a distribuidora. Mas naquela vez que eu fui lá, na outra semana que eu ia, que era feriado, não abria, lembra? Carnaval. Essa análise tem que dar um jeito de ver passagem a minha ir lá. Um tempo assim que é bom. A gente tá vendo aquela soleira na cabeça, sabe? Porque ele sobe 40 graus. E aí Tchau, gente. E aí 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 Bate tudo lá. Bandeira. Bate tudo lá. Focando só nas coisas, sabe? E ser humano. Bate tudo lá. Bate tudo lá. Bate tudo lá. Bate tudo lá. Eu só vou ter que ir lá no vídeo. Para ver onde que eu parei do assunto que você quer que eu faça a bonição. Eu tenho esse problema aí de cabeça, viu? Me perdoa, mas tem uma companhia de Samuel aí há um tempo que eu sempre falo. Gente, olha o Alzheimer. Vou fazer um ano esperando, aguardando o pedido. Não vai demorar nada. Quer dizer, o pedido não. O pedido já tem, né? É fazer o exame. E Paulo também, até agora nada. Deus, faz muita falta, né, gente? Nossa. Falei que tinha botado alguma carlinha no feijão. Aquela gordurinha da charca, né? Eu vou fazer o exame. Eu vou fazer o exame. A cabeça não tá muito boa não, tá, gente? Eu vou fazer o exame. Eu tenho que ser o mais alegre possível. Mas... Como eu vi ontem... Da irmã Zuleide, do canal Zuleide Pereira Vlogs. Eu acho que é esse. Eu não sei se ela aumentou mais o nome, se diminuiu, eu não lembro agora. Mas é o exame de Pereira Vlogs, né? Ela me levou e... Ela me levou e... É assim, né? Quando a gente tá num propósito... Né? 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 Numa... A gente tá num propósito... A gente tá num propósito... O inimigo se levanta com a gente desistir. Mas eu parei e pensei... Se o inimigo tá se levantando... Que minha vitória é certa. Gente, eu adoro morder... Mocinho, sabe? Mas eu vou morder... Eu tô morrendo de medo de quebrar o dente. Não pensou? Quebrar o dente disso. Tem um louvor... Que a minha maridota que vai lembrar. Como é que ele louvou, filha? O choro... O choro dura uma noite... Mas a alegria... Ela vem pela manhã... Eu creio... Eu creio... Então, gente... É assim, sabe? A gente chorar um dia... Né? Mas... A alegria vem pra amanhã, né? A gente tem que crer. Que... Dias melhores estão vendo. Gente... Ficando por aqui, ó... Chameu, papo tutinho... Uma delícia. Você que é novo por aqui... Não esquece de inscrever no nosso canal... Deixa bastante like... A Chameu não é bem assim... A Chameu sempre é muito alegre... Sabe, gente? Sempre muito assim... Muito alegre... Muito pra frente... Muito brincalhona... Mas é assim, né? É... Faz parte. A Chameu é sempre ao castral aí... Tá? Então, você deixa bastante like... Comente... Compartilha... Não se esquece de inscrever no nosso canal... Se você gostou... É... Ative o sininho de notificações... Tá? Acho que é só isso, né? O que que é? Esperando... Hum... Ficou mal acostumado... Vem... Aqui... Quer dar tchau, tchau pro povo? Mas ele fica... Vamos... Ó... Olha lá... Fiquem todos com Deus... Até o próximo vídeo... Tchau, tchau...